Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Então se inscreva no canal, ative as notificações e também eu quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório para as carreiras. Lá tem as aulas teóricas, listas de exercício com todas essas listas resolvidas em vídeo plantões de dúvida ao vivo, correção de redação, tem muita coisa lá no TM. Se matricule, não perca mais tempo, o link se encontra aí na descrição. Bom galera, o assunto hoje é grupo de estudos online. Vale a pena ou não? Pessoal, a resposta já de início é sim. Grupo de estudos vale a pena, ele tem vários benefícios, só que tem que fazer da maneira correta. Se você não fizer o seu estudo aí, também com essa ferramenta de grupos, da maneira correta, os malefícios disso vão te prejudicar bastante, tá? Galera, como que vocês conhecem os grupos, a maioria, de hoje? Os grupos de hoje geralmente são feitos ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou pelo Facebook. Esses grupos, eu já tive contato com vários deles, eles têm de tudo, menos estudo. Muito difícil você ver um grupo de estudos online, do WhatsApp, do Telegram, Facebook, que o foco principal é resolução de questões, compartilhar dúvidas, experiências. Mas, muito difícil. O que mais você encontra nesses grupos? Pessoas brigando o tempo todo por coisas totalmente bestas, xingamentos à torta e à direita, vários conteúdos que não têm nada a ver com estudo, compartilhamento de cursos pirata, todo esse tipo de coisa, gente caindo em golpe. Ou seja, é uma deep web do concurso militar, tá? Esses grupos aí que você vê por aí de WhatsApp, Telegram e Facebook, é um negócio assim, parece um mundo paralelo, tá? Então, não vale a pena estar ali. Por quê? Uma que ali, o mínimo que tem é estudo. Muito pouco compartilhamento de questões, ajuda entre os alunos, muito pouco, né? E segundo, que elas estão em plataformas que não favorecem o estudo. O WhatsApp, você a todo tempo tá ali sujeito a estar num grupo desses, chegar a uma notificação de outra coisa e te distrair. Ou você tá no Facebook, você tá ali, vê algum vídeo no Facebook e já se distrai. Então, são plataformas que não foram modeladas, nem são moderadas, né? Porque, geralmente, esses grupos são feitos por próprios alunos que não têm experiência em moderação de grupo, não sabem o que pode, o que não pode, o que pode dar problema. Várias coisas, eles não estão preparados para isso. E o grupo fica lá, realmente, jogado, tá? Então, assim, grupo de estudo online vale a pena? Vale, sim. Por quê? Porque você estar numa comunidade engajada, organizada, e que tem o mesmo objetivo que o seu, isso é muito bom. Só que dos moldes que hoje estão aí, não funciona. Recomendo que saia de todos esses grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram. No Teorema Militar, a gente chegou, no começo, a ter grupos de WhatsApp e depois passamos para o Telegram. Não funcionou. Eu percebi que ali os alunos só ficavam brigando, ou se não conversando sobre coisas que não é da nossa realidade agora. Alunos ali conversavam, ah, porque o amigo é cadete de não sei aonde e falou não sei o quê, que surgia boato, surgia um monte de coisa errada. E ficavam ali o dia inteiro, tinha figurinhas marcadas ali de alunos que ficavam o dia inteiro mandando mensagem. Naquele momento, eu, como responsável pelo curso, decidi acabar com os grupos. Ao mesmo tempo que tinha pessoas que usavam muito mal, tinham pessoas que usavam bem. E elas eram prejudicadas. Por quê? Porque elas mandavam uma questão, e é o que acontece também, provavelmente, no seu grupo de WhatsApp, que você participa por aí, manda uma questão, aquela questão se perde naquela onda de mensagens, naquela enxurrada de mensagens que aparecem ali, as questões, o que realmente interessa, que você queria. Aquilo ali simplesmente some. E aí, esses alunos, eu falei, eu não vou deixar os alunos que realmente querem estudar, e eu acredito que é um benefício muito grande você estar em contato com pessoas que querem o mesmo que você e estão engajadas. Então, eu não vou deixar pessoas que vão se beneficiar muito com um grupo de estudos na mão. E aí, o Teorema Militar, a gente foi atrás de uma forma muito melhor para que a gente fizesse, de fato, um grupo de estudos online que desse certo. E aí foi quando a gente criou o Esquadrão TM. Galera, o Esquadrão TM, eu vou mostrar aqui para vocês, você está compartilhando na tela aí, é esse grupo numa plataforma à parte, uma plataforma chamada School. E a gente criou esse esquadrão aqui. E ele é muito organizado porque você vai criando tópicos, tudo bem? Então, se você olhar aqui, o João Vitor, por exemplo, ele criou. Aqui, eu não entendi por que ter menos oito segundos para igualar, enfim. Ele mandou aqui uma dúvida, inclusive, lá da aula do nosso curso. Uma questão que o professor Igor resolveu do ITA. E aí ele mandou lá e aqui o Tiago respondeu. Então, olha como fica organizado. Por tópicos, as questões que você vai enviar, ela não se perde. O Matheus aqui pediu uma questão de análise combinatória. O Brian aí está pedindo. O pessoal vai enviando as questões aqui e tudo fica organizado. Então, aqui o Roberto mandou uma questão. O Igor foi explicar. Então, as questões ficam totalmente organizadas. E se você quer, por exemplo, só ter acesso a questões, sei lá, Ah, eu quero hoje ver questões novas de matemática. Você vem aqui, está tudo organizado. Matemática. Você só vai ver questões que pediram aqui de matemática. Então, isto é um grupo de estudos, pessoal. Isto é um grupo de estudos. Os alunos se ajudam totalmente aqui. E os alunos, eles têm uma motivação também pelo fato da classificação. Então, a gente vai premiando os alunos que ficam bem classificados, que são os alunos que mais participam da plataforma, que se dedicam, que enviam a sua dúvida, que ajudam os colegas. Então, aqui você também tem essa coisa. Então, este é um grupo de fato de estudos. Aqui eu explico como usar. Então, como eu disse para vocês, tem que haver uma moderação nesses grupos. Não pode deixar o Léo. Então, aqui eu explico como usar. Aqui também tem o calendário dos eventos do Teorema e tudo mais. Aqui tem o leaderboard do pessoal que está aí se destacando e tudo mais. Então, um grupo de estudos, pessoal, é exatamente esse. É um grupo que vai te ajudar. Ele é totalmente focado nisso. Aqui a gente tem os avisos dos plantões de dúvida, que nem nesse momento está ocorrendo um plantão de dúvida de biologia ao vivo no Teorema. Então, isso, pessoal, que é um grupo de estudos. Tudo que vocês conhecem por aí acaba prejudicando vocês. Então, vocês têm que ter essa consciência. Na minha visão, saia de todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Então, assim, grupo de estudos é isso aqui. E eu garanto que vocês não encontram um grupo tão organizado como o Esquadrão TM, que realmente revolucionou essa história de estudo online, de grupos de estudo online. Vocês não encontram em qualquer lugar. Então, é isso. Ah, professor, mas eu não sou aluno do TM. Torne-se aluno, porque quem é aluno do TM tem acesso ao Esquadrão incluso. Quem é aluno do Teorema Militar, seja dos cursos completos ou do TMX, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, que a gente coloca vídeos semanais, tem os workshops, enfim. Qualquer aluno nosso do Teorema Militar, de qualquer curso. Ah, professor, eu vou comprar o curso de Matemática. Tem acesso ao Esquadrão. Vou comprar o TM Full Spacex. Tem acesso ao Esquadrão. Vou comprar o TM Full Escola Naval. Tem acesso. CB Merge, ESA, EAR. Tem acesso. Então, torne-se aluno. Ah, professor, eu não posso me tornar aluno do TM. Então, você, pelo menos, saia desses grupos de Face, WhatsApp, Telegram, Discord. Ah, professor, mas me ajuda muito. Vê bem. Se não é para sair, então analisa muito bem o que vale e o que não vale a pena. É bom ter pessoas engajadas que estejam com você ali no dia a dia? Sem dúvida. Mas de forma organizada. Porque algo que parece bom pode se tornar totalmente maléfico. Beleza? No Esquadrão TM eu garanto que isso é um grupo de estudos de verdade. A gente modera, deixa tudo certinho para você, para que não tenha pessoas saindo do foco. Tranquilo? Galera, então o vídeo de hoje foi sobre grupo de estudos online. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário. Tamo junto, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.